Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela PopTV em Sobradinha e Porto Alegre, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a nosso ICL Mercado de Investimentos. Hoje quarta, mas não qualquer quarta, hoje é super quarta, então dia de decisão de política monetária aqui e nos Estados Unidos, então a gente vai falar bastante sobre esse assunto, mas a gente também vai trazer uma matéria da Folha, uma matéria bem revoltante, eu diria, da Folha dessa manhã para discutir com vocês. Vamos falar sobre inflação por renda, porque na inflação desse mês a gente viu ali as faixas de renda menores, as menores faixas de renda na verdade, sendo menos impactadas pela inflação, então a gente vai trazer todos esses assuntos, o giro de mercado, mas antes de tudo isso eu vou dar bom dia para o André, bom dia André, tudo bem com você? Bom dia Débora, bom dia a todos os nossos espectadores, hoje é dia da gente falar aí dessa super quarta, o que esperar dessas super quartas, já está meio que dado o que vai ocorrer, mas vamos repercutir aí tudo o que o mercado está esperando, o que os agentes estão esperando. Vamos falar também da inflação por renda, que foi divulgada na última semana, não falamos ainda dela e é importante a gente observar para saber qual que é o extrato de renda que vem mais sofrendo com a inflação e a gente tem boas notícias, inclusive, que a inflação foi menos pesada para as pessoas com menor renda. E vamos falar de um editorial da Folha aí, que vai bem em conjunto com o que eu falei alguns meses atrás quando aconteceu aí nas instintes do Rio Grande do Sul, mas quando chegar a hora a gente fala aí para vocês. Mas vamos já partir para a nossa agenda, Débora, porque tem bastante coisa para a gente falar hoje, dia de super quarta, então a agenda basicamente tomada por isso, né? Exatamente, hoje é dia de super quarta e dia também de inflação na Europa, então esses são os dados que roubaram a cena durante a manhã, inclusive, às três horas da manhã no Reino Unido. Saiu o CPI núcleo de agosto, então aqui a inflação do Reino Unido, inclusive, mostrou-se um pouquinho mais pressionada, então isso trouxe uma dúvida em relação à condução da política monetária do Reino Unido, que a decisão sai amanhã, então já tem toda essa pressão vinda do Reino Unido logo às três da manhã. Às seis saiu o CPI núcleo, então a inflação ao consumidor e núcleo, do inflação ao consumidor da zona do euro, e a Elisabeth McColl, dirigente do Banco Central Europeu, participou de um evento institucional às nove horas na Alemanha. Às nove e meia saem as construções de moradia e permissão de novas obras, construções iniciadas no caso, então aqui um dado que mede o setor imobiliário dos Estados Unidos, como é que está esse motor da economia dos Estados Unidos por meio das novas obras e das permissões para as obras iniciarem. Dado que saiu às nove e meia, então tem esse, é um pequeno termômetro da economia dos Estados Unidos, mas longe de ser a estrela do dia. Depois a gente tem, seguindo a agenda, aqui no Brasil durante a tarde, o fluxo cambial semanal, então às duas e meia sai o fluxo cambial semanal, e às onze e meia vai sair também os estoques de petróleo da semana até dezesseis de setembro, dezesseis não, desculpa, treze de setembro. Então aqui, dados que podem ali mexer com o preço do petróleo, o preço da commodity que está bem volátil nesses últimos dias, tanto pelo lado da oferta como pelo lado da demanda que eu sempre falo aqui. Às quinze horas o FED divulga sua decisão de juros, então aqui é o fim, o começo do fim do dia da marmota, porque eu acho que a gente está falando dessa decisão de juros pelo menos desde novembro do ano passado. Então finalmente vai chegar o momento que a gente vai conhecer o corte de juros dos Estados Unidos. A grande indecisão por lá, esse é de meio ponto percentual, esse corte é o 0,25, mas a gente vai tratar bastante desse assunto. Às três e meia tem a coletiva com o presidente do FED, o Jeremy Powell, então mais do que a decisão de juros, o mercado espera a coletiva do presidente, até do presidente aqui do Banco Central, dos Estados Unidos, claro, mas para ver aí as sinalizações que vêm depois, inclusive para as próximas reuniões. Sai o PIB da Argentina, leitura final do segundo trimestre, também hoje, quatro horas da tarde, e aqui, depois das seis e meia, o cupom anuncia a decisão da Selic, e essa também ainda bem indefinida, embora a maior probabilidade aponte para um aumento, não seria a manutenção, mas para o aumento da Selic em 0,25, e isso também vai ser um assunto que a gente vai falar bastante nessa esteira de superquarta, mas agora, eu ia falar, agora a gente veio para o Brasil, mas não vamos vir para o Brasil, né? Vamos para a Ásia. Vamos para outro lugar. É, vamos para a Ásia, porque a gente tem aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, para saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, e na Ásia nada acontece feijoada, que basicamente todo mundo está esperando o que vai acontecer na superquarta aí nos Estados Unidos, né? Então, liquidez baixa, mercados mistos, então, nada ocorrendo de muito relevante lá, né? Exatamente. Eu até inconscientemente falei, vamos vir para o Brasil, porque hoje o movimento da Ásia, ele foi muito reduzido, foi aquele movimento de compasso de espera, que a gente já vem acompanhando há alguns dias. Teve a retomada do mercado chinês hoje, então o feriado por lá acabou, o mercado chinês voltou do feriado hoje. E essa volta do feriado foi muito morna, o Xangai Composto, ele andou de lado, teve ali um movimento de 0,02 de alta, um movimento realmente muito contido. O que mais teve, assim, destaque nessa volta do feriado foi o preço do minério de ferro, porque o preço do minério de ferro ficou sem negociação em Dalian por dois dias, a gente só estava com outras referências. E a referência de Dalian é a mais importante. E abriu, né, o preço do minério de ferro encerrou na volta do feriado, nem abriu, mas encerrou na volta do feriado com 4% de queda, fator que poderia pressionar aqui nossa abertura por conta do setor metálico aqui brasileiro, que envolve tanto metalurgia como a emineração. Então, a gente tem esse ponto de destaque, um destaque negativo na abertura, desculpa, no encerramento da Ásia hoje, mas que poderia pressionar a nossa abertura. Agora, entre as bolsas que ficaram abertas, porque nem todas voltaram do feriado ao mesmo tempo, dessa vez Hong Kong que entrou em feriado, então a gente está em um momento de feriados e pausas lá na Ásia. E essas bolsas estão realmente nesse compasso de espera, aguardando a decisão de juros nos Estados Unidos, Japão e China, porque aí a gente tem várias decisões acontecendo na semana. Tem Estados Unidos hoje, Japão e China no fim da semana, na sexta-feira. Então, os ânimos estão ali um pouco exaltados, eu diria até de ansiedade, e ninguém quer tomar decisão nesse momento. As pessoas querem esperar para tomar suas decisões e se posicionarem aí de forma melhor depois que essas decisões de política monetária forem tomadas. Então, hoje, um movimento bem brando, com pouca liquidez mesmo na Ásia, um volume de negociações menor, e também tem ainda feriado por lá. Eu separei o Nikkei 225 para vocês, porque o Nikkei 225 mostrou sinais de recuperação hoje, depois de algumas quedas consecutivas aí na Bolsa japonesa, ela também ficou em feriado, voltou de feriado, e agora cai ali, sobe 0,49 hoje. Então, um sinal de recuperação aqui do Nikkei 225, mas nada muito expressivo. Realmente, a Ásia ficou meio andando de lado, a espera realmente desses dados de juros. Então, hoje, como falei, dia brando e tirando minério de ferro, nada muito novo sob o sol lá. Vamos, então, agora sim para o Brasil. Agora sim. Agora vamos para o Brasil, porque tem uma pesquisa muito interessante aí de inflação que sai todo mês aí pelo IPEA, mostrando como que foi o impacto da inflação por extrato de renda. A gente até montou um gráfico aqui para mostrar para vocês aí como que a inflação impactou para cada extrato de renda diferente. A gente tem que a inflação, você teve deflação, na verdade, para os três faixas de rendas mais baixas, 0,19% de inflação. Acho que é melhor até colocar isso na tela aqui para a gente, para deixar eu aqui na câmera um, isso, perfeito, porque daí o público em casa consegue ver tudo. Aí a gente tem aqui, a inflação foi uma deflação de 0,19% para pessoas com renda muito baixa e no acumulado em 12 meses, ela está em 3,72, abaixo, inclusive, do que a gente tem acumulado em 12 meses, no geral. Para pessoas com renda baixa, o impacto foi uma deflação de 0,12% com acumulado de 3,87% nos últimos 12 meses e para pessoas com renda baixa média, a gente tem, então, um impacto de 0,08% de deflação com acumulado de quase 4%. Nessas três faixas, a gente tem deflação e, ao mesmo tempo, você também tem um acumulado abaixo da inflação oficial, que hoje está em 4,24%. A partir da renda média, você tem impactos um pouco maiores. Você tem 0,03% de inflação mensal para a renda média e renda média alta e de 0,13% para a renda alta. Então, está quase 5%, inclusive, no acumulado em 12 meses a renda alta. Está em 4,28% renda média e 4,42% renda média alta. Por que você teve esse impacto menor esse mês para pessoas com renda menor? Porque o maior fator deflacionário do mês foi justamente os alimentos. Os alimentos, eles pesam mais no orçamento de pessoas com menos renda do que pesa em orçamento de pessoas com mais renda. Outro fator aí que também ajudou a explicar esse comportamento foi a queda da energia elétrica, que também impacta mais as pessoas com menos renda do que pessoas com mais renda. O que subiu na inflação com mais força esse mês foi justamente o quê? Foram os combustíveis. Então, os combustíveis, eles impactam pessoas com mais renda, porque pessoas com mais renda que têm um automóvel. Você não tem porque aumentou o preço do combustível que vai aumentar o preço da tarifa pública de ônibus, por exemplo. Não tem essa transferência automática. Então, é isso que aconteceu aí nesse caso. Você teve, então, que o que deflacionou ajudou mais as pessoas com menos renda do que inflacionou impactou mais as pessoas com mais renda. Isso é importante aí porque mostra que pelo menos esse mês a gente teve uma inflação, vamos dizer assim, mais justa, que ela foi mais benéfica para pessoas com renda mais baixa e foi mais perversa, vamos dizer assim, para pessoas com renda mais alta. E por que será que você tem uma disparidade tão grande para a renda alta que subiu 0,13%? Porque teve aumento no preço da passagem aérea e pessoas com renda alta são bem mais sensíveis à variação de preço de passagem aérea do que as demais faixas. Então, esse aumento do preço da passagem aérea que fez escalonar tanto a renda aí das pessoas com renda alta. Então, a gente vê aí que isso aí não é comum acontecer, tá gente? Que você tem a escadinha ao contrário, que a inflação impactando mais as pessoas com renda mais alta do que pessoas com renda mais baixa. Geralmente, a escadinha mostra que pessoas com renda mais baixa têm impacto maior do que pessoas com renda mais alta, né? Porque geralmente, quando você faz o contorno inflacionário, que a gente vai falar daqui a pouco em relação a Copom, por exemplo, esse contorno inflacionário geralmente é na cabeça do trabalhador via taxa de juros. Então, aí quando você vai fazer o contorno inflacionário, você vai ver que a inflação na média está boa, mas é sempre pior para o mais pobre. Mas quando você faz, quando você tem uma inflação menor de alimentos, por exemplo, ela é muito mais benéfica para as pessoas com renda mais baixa, Débora. E aqui a gente agora vai entrar no assunto do dia, né? Que é a super quarta, porque é um movimento muito aguardado aí, tanto da decisão de juros dos Estados Unidos, como a decisão de juros aqui do Brasil e de outros países mundo afora. Porque a gente tem, como eu falei, Reino Unido, a China, o Japão, a Turquia, tem uma série ainda de decisões de política monetária para acontecer durante a semana, principalmente a partir de hoje. Então, hoje a gente dá início a esse movimento de decisão de juros, esses fins de reunião de comitês de política monetária e a gente trouxe alguns pontos para entender aí o que esperar dessa super quarta. o que está sendo esperado em relação à taxa de juros aqui no Brasil, em relação à taxa de juros nos Estados Unidos e o que isso pode impactar vocês lá no final da linha. Então, vamos trazer primeiro aqui o gráfico do monitoramento do CM Group, que é o próximo, mas vamos trazer aqui o gráfico então do monitoramento esse mesmo, o monitoramento do CM Group que mostra as expectativas para a taxa de juros nos Estados Unidos. na verdade aqui não é nem expectativa, o CM Group ele mostra a probabilidade da taxa de juros estar em um patamar ou em outro naquela decisão de política monetária. Então, aqui a gente está falando da reunião de hoje no dia 18 de setembro e quais as probabilidades de a taxa ficar entre 4,75 e 5 que representaria um corte de meio ponto percentual aqui no caso ou na faixa de 5,25 5 a 5,25 aqui no caso que representaria o corte de 0,25. Podem ver que a manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos sumiu no monitoramento e já não é de hoje. A manutenção sumiu faz tempo. Então, desde aquele dia que a gente teve o payroll decepcionando criando menos vagas do que o esperado e não só menos vagas criou metade das vagas esperadas desde aquele momento que saiu o relatório de empregos dos Estados Unidos praticamente a chance de manutenção dos juros lá sumiu. Sumiu do mapa sumiu no monitoramento as pessoas começaram a discutir se o corte seria de 0,25 ou de meio ponto. E desde então que a gente pega de um mês para trás para ver movimentos mais recentes nessas expectativas. A gente tem visto tirando uma semana aqui então uma semana atrás ainda a probabilidade majoritária era de 86% do corte de 0,25 mas desde então a gente vê a probabilidade de meio ponto percentual principalmente depois que o Wall Street Journal falou que teria fundamentos ali que o ex-presidente também do Fed falou que tinha fundamentos para ex-dirigente desculpa do Fed falou que tinha fundamentos para cortes maiores e que isso estava muito indefinido a probabilidade de meio ponto passou a crescer mesmo com alguns dados mistos. Então a leitura ela não foi única nem no relatório de empregos lá nos Estados Unidos e nem da inflação porque as métricas apontaram ali para direções diferentes e diante dessa incerteza e dessa indefinição a probabilidade de 0,25 podia até ter subido mas não subiu então um mês atrás a probabilidade do corte de meio ponto era 25% e a probabilidade do corte de 0,25 era 75% a probabilidade então cresce do corte de 0,25 para 86 e ficou em 14 há uma semana e aí por conta de todos esses motivos que já expliquei principalmente essa matéria do Wall Street Journal a probabilidade de corte de meio ponto passou a ganhar força e ela veio crescendo durante essa última semana então ela até estava em 60% antes lá no comecinho fim da semana passada começo dessa semana 60,40 estava um dia então ontem dia 17 de setembro estava em 64% de probabilidade de corte de meio ponto e 36 de 0,25 e hoje a probabilidade majoritária é de 65 contra 35 então o que o mercado financeiro dos Estados Unidos está esperando aqui majoritariamente que o corte seja de meio ponto percentual se isso acontecer nos Estados Unidos daqui a pouco a gente vai falar de Copom se isso acontecer nos Estados Unidos vai aumentar o diferencial de juros para o Brasil então quanto paga o rendimento nos Estados Unidos e quanto paga o rendimento aqui no Brasil esse diferencial aumentando isso sem contar que a gente tem alta da Selic proposta aqui para o Brasil se isso aumentar se essa distância aumentar vai entrar refluxo de capital estrangeiro não só para ganhar na nossa renda variável com o estímulo do apetite pelo risco mas também na nossa renda fixa então esse já é um movimento esperado que aconteça se isso acontecer o dólar tende a ceder então esse é um ponto importante para a gente entender por que esse monitoramento do CMI por que a decisão dos juros dos Estados Unidos é tão importante porque ela também baliza outras taxas de juros ela acaba sendo uma referência inclusive de apetite pelo risco inclusive ali de taxas nos outros países que vão tentar buscar ganho nesse diferencial de juros então aqui um monitoramento importante que aponta para esse corte majoritário de meio ponto e aí a gente pode ver o mesmo termômetro aqui para o Copom aí sim aquele gráfico que estava sendo mostrado antes que nesse gráfico que a gente tem do Copom a expectativa majoritária é de corte é de aumento quem dera fosse corte é de aumento de 0,25 ponto percentual que é inconsciente falando 91,87% dos 37 respondentes que participaram da pesquisa todos do mercado financeiro ou de consultorias de mercado financeiro acreditam aí que vai ter um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa selic saindo de 10,5% para 10,75% só 2,70% acredita em manutenção é um agente então que acredita que não vai ter mudança na selic e 5,41% que seriam dois respondentes acreditam aí que vai ter alta de 0,50% ou meio ponto percentual na taxa selic olhando o placar aí a coisa fica até interessante quem acredita na manutenção que é só um respondente acredita que vai ser 9 a 0 se for manutenção todo mundo vai votar por unanimidade que vai manter a selic no patamar que ela já está na parte de 0,25 as expectativas estão divididas parte espera a maior parte 32 respondentes esperam que vai ser 9 a 0 que seria muito parecido ali com o que a gente está vendo nos percentuais então acho que vai ser unanimidade e dois agentes acreditam que vai ser 5 a 4 que 5 pessoas vão votar para alta e 4 vão votar para outro ponto aí que seria a manutenção e aí eu achei muito interessante quem votou no 5 a 4 porque 5 a 4 foi o placar da última vez que teve racha no copom ficou 4 a 4 e o voto do desempate foi do Roberto Campos Neto então quem está votando aqui no 5 a 4 quem está colocando essa probabilidade deve estar esperando que o Galípulo não vote pelo aumento quando o esperado é que ele vote pelo aumento então aqui seria 6 a 3 mas eu nem vou entrar nesse mérito e aí a gente tem os dois agentes que esperam a alta de 0,50 ou de meio ponto percentual que aí também expectativas minoritárias que são aqueles 5,41 também por unanimidade então se a alta for de meio ponto quem responder essa pesquisa acredita que vai ser por unanimidade e aqui eu achei muito interessante essa leitura da alta do 0,25 justamente porque reforça aquela narrativa de que o Galípulo não votaria com a maioria ou que ele não tem preocupação com a inflação que foi criada lá atrás mas já foi bem desmitificada pelo próprio Galípulo ao longo do tempo então eu achei bem interessante e essa vai ser a maior expectativa para o dia não é nem a reunião em si ou o aumento em si porque o aumento já está praticamente dado o que vai acontecer o que o mercado quer ver é o comunicado depois e a divisão dos votos isso sim vai ser crucial para o mercado construir ou não continuar reforçando ou não a narrativa que construiu até agora para forçar essa alta da taxa Selic acho que nada demais é no mundo porque basicamente a gente já sabe o que vai acontecer a gente sabe que taxa Selic não vai fazer chover que não vai mudar o clima acho que não tem muito assim o que comentar acho que vale mais a pena a gente comentar aquela fala infeliz mais uma de tantas o terrível editorial da Folha a gente tinha o terrível editorial do Estadão agora teremos o terrível editorial da Folha porque o que a Folha pensa uma grande besteira que já vamos anunciar sobre isso ela pensa que você não pode banalizar o gasto emergencial onde já se viu isso está pegando fogo em floresta e você vai gastar dinheiro para pagar o fogo nas florestas nas plantações isso é um absurdo para a Folha você vai você vai gastar dinheiro aí para amenizar o clima onde já se viu onde vão parar as finanças públicas e o teto de gasto e o novo arcabouço fiscal e o equilíbrio das contas públicas é isso que a Folha pensa eu lembro que quando a gente foi falar também do caso do Rio Grande do Sul você teve alguns analistas ficando preocupados alguns analistas de mercado óbvio né ficando preocupados que que você ia ter um gasto muito elevado aí para ajudar as pessoas nas enchentes do Rio Grande do Sul e isso poderia ter impacto e o governo deveria já começar a pensar em cortar gastos no futuro para amenizar esses gastos extras no Rio Grande do Sul a história agora aqui é a mesma o que que a Folha pensa já que você quer gastar para salvar a floresta essa besteira que vocês estão querendo fazer isso aí não é emergencial para mim bem que você então corte algum lugar quem sabe assim vamos cortar a verba da saúde da educação aqui de programa social talvez para apagar incêndio porque só isso que vale então isso daí faz a gente refletir chegando a uma única conclusão mais uma vez que é a mesma conclusão que a gente chegou durante as queimadas do Rio Grande do Sul o mercado não está ligando se está pegando fogo no Brasil inteiro você de Brasília o mercado não liga que a zona que a Asa Norte está pegando fogo e já não tem aula faz dois três dias naquele lugar você aí do interior de São Paulo que sentiu o fogo chegar na sua casa que está respirando fuligem há 15 dias o mercado não está ligando para essa situação você tem que esperar a mão invisível do mercado apagar o fogo porque gastar dinheiro com isso é besteira para o mercado financeiro a vida humana é besteira para o mercado financeiro o meio ambiente é besteira para o mercado financeiro tudo é besteira o que o mercado financeiro quer é que você tenha conta fiscal equilibrada isso é a coisa mais importante salvar animais salvar os biomas salvar as pessoas evitar que pessoas fiquem doentes isso aí não importa para o mercado financeiro isso aí basicamente é o que o mercado financeiro quer então ele vai querer o lucro acima de tudo então por isso que ele fala que é besteira que não pode banalizar gasto emergencial dessa maneira então mais uma vez a gente vê aí o mercado financeiro e os seus garotos de recado agora a folha servindo de garoto de recado para o mercado financeiro falando que é contra gastar para apagar incêndio no Brasil é basicamente isso que a gente está vendo isso aí se repete mais uma vez a gente viu no Rio Grande do Sul a gente está vendo isso agora e mais uma vez a gente está literalmente pegando fogo e o mercado financeiro pouco importa porque na Faria Lima tem purificador de ar na Faria Lima tem ar-condicionado e ele vai sair de carro até sua casa sem sentir a poluição do ar para isso que o mercado financeiro serve ele quer a sua morte se isso significar lucro para ele é dos mesmos editores do risco fiscal do Rio Grande do Sul porque a gente viu essas matérias acontecendo logo que começaram a a divulgar que poderia ter ali um gasto do governo para salvar o Rio Grande do Sul desses mesmos editores do gasto fiscal gastar com o Rio Grande do Sul vai aumentar o risco fiscal porque a gente viu essa atrocidade acontecer nos grandes veículos de comunicação vem aí o gasto não pode ser banalizado gasto emergencial não pode ser banalizado banalizado gente poxa gente banalizado as pessoas estão sufocando as pessoas estão o Brasil está pegando fogo literalmente as chamas não param de se espalhar isso já está colocando em risco a população brasileira há quanto tempo que a gente não consegue respirar e aí o mercado e os grandes veículos de comunicação estão falando o que? você que sufoque você que que lide com isso você que dê seus pulos porque realmente isso não traz lucro então por que gastar com isso? a lógica do mercado é sempre maximizar lucro é sempre ter mais lucro então por que gastar com isso? as pessoas que se virem as pessoas que sufoquem as pessoas que gastem mais para comprar alimentos as pessoas porque é isso quem está ali no seu conforto de escritório com ar-condicionado e carro como o André falou se a gente for pensar também no limite carros com ar-condicionado poluentes tudo muito problemático mas se você pensar quem está nesse ambiente também vai falar se subir o preço do alimento eu pago mais caro eu estou aqui eu vou comprar o que for necessário para garantir meu bem estar as pessoas que realmente sufoquem talvez elas não tenham tido um esforço suficiente para estar onde eu estou então elas que se virem então é um pensamento aí que me causa revolta mesmo e banalizar então parece que está falando que esse gasto vai ser banal ah, mas aí você lê a matéria e fala ah, é porque vai abrir precedente para outros gastos a gente está falando de uma seca a gente está falando do Brasil pegando fogo e as pessoas estão discutindo se vai banalizar ou não pelo amor de Deus é assim sem comentários eu acho que nem vai dar para fazer o giro hoje o mercado não merece o giro hoje não merece até porque nada está acontecendo muito do que aconteceu ontem está se repetindo hoje o dólar está caindo as bolsas estão com cautela está com liquidez enxuta então hoje a gente tem um movimento muito parecido com o de ontem até porque o movimento é o mesmo por conta da espera pelo Copom e pelo Fed então nada mudou a única diferença é que o petróleo está caindo hoje e ontem ele subiu tirando isso um movimento muito semelhante dólar em queda bolsa em queda sem impulso de commodities e aqui sob cautela da taxa de juros das decisões de taxa de juros mas o que a gente devia ter é cautela com o nosso meio ambiente com as nossas condições de vida que estão indo pelo ralo muito triste esse editorial da Folha e a Folha não falha porque ela está sempre aqui com a gente sempre com esses editoriais o que a Folha pensa a Folha tem pensado muito mal pelo jeito já que desgraça pouco é bobagem vamos falar de outra que são as bets e a gente vai fazer aqui a gente está fazendo aqui um trabalho muito importante em relação às bets e a gente vai fazer amanhã a estreia do nosso documentário Betes Após Online o jogo sujo que ninguém comenta a gente procurou um monte de gente que trabalha com isso influenciador quem faz propaganda quem divulga ninguém quis falar com a gente porque é colocar o dedo numa ferida e a gente sabe que as bets estão dominando o mercado de marketing então você tem propaganda de bet nos jornais nos horários comerciais de futebol em tudo quanto é lugar então é aquela coisa quem paga a banda escolhe a música e a gente é pago por vocês então a gente tem um compromisso só com vocês então por isso que a gente pode fazer um trabalho e colocar o dedo na ferida dessas bets então amanhã 8 horas da noite vai ser então a nossa estreia do primeiro episódio da nossa série Bets Apostas Online dos Jogos Sujos se inscreve aqui pelo link iclmercado.com.br que está aqui embaixo e já clica o sininho para 8 horas da noite tocar aí para vocês vocês não perderem nada vai ser imperdível gente e agora rolezeiros que estão cobrando cadê o rolê aqui no chat o rolê chegou a gente começou atrasado então o rolê também atrasou um pouquinho gente desculpa mas agora vocês ficam com o rolê ICL com o William De Luca e o Guganobla e a gente se vê amanhã para contar aí os resultados da Super Quarta embora a gente já saiba mais ou menos o que vai acontecer a gente veio aí contar para vocês também um beijão e até lá até mais gente tchau tchau fala turma é amanhã que a gente vai lançar a nossa série documental BES o jogo sujo que ninguém comenta ninguém pode perder é uma série documental que traz denúncias que vão abalar a estrutura desse mercado uma doença que tomou conta do país e só o ICL tem coragem de enfrentar se você já se inscreveu fica atento que amanhã você vai receber um e-mail com o link para poder assistir se você não se inscreveu ainda é agora a hora é de graça poder assistir clica no link aqui embaixo para você poder assistir e se inscrever em poucos segundos você vai estar inscrito um abraço e até amanhã e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti